Cara, eu tava vendo a coletiva do William, né? Meu, tem, sei lá, eu anotei até aqui as perguntas que os caras fizeram, os jornalistas, né? E umas duas ou três perguntas até é ok, mas o resto é sempre o mesmo tipo de pergunta. Não sei se você chegou a ver aí essa coletiva, mas os caras perguntam umas coisas tipo... Outro dia mesmo perguntaram pra Marcos Rocha, se não me engano. Cara, a coletiva de prensa, ela virou quase que um protocolo obrigatório, tá ligado? É inacreditável que o cara estuda pra gerar esse tipo de pergunta, esse tipo de situação. Na verdade, muitas vezes coloca o jogador até em uma saia justa de tão ruim que são as perguntas. Por isso que a gente tem que valorizar quem cria conteúdo com futebol, que é o que tá cada vez mais escasso, né? E aí, aproveitando, não sei se você também viu, né? O jornalista Nicola garantindo que o Luxemburgo estava insatisfeito. Aí o Luxemburgo grava um vídeo falando que não está insatisfeito coisa nenhuma e que todas as tratativas estão sendo feitas internas. Cara, pior é pergunta de coletiva ou esse tipo de situação? Não, eu vi essa aí do Nicola também. Eu acho que os dois, né, cara? Mas o pior, na minha maneira de pensar, é a coletiva. Porque, primeiro, tá na cara que o jogador tá ali forçado, velho. Porque, olha, eu tenho aqui as perguntas, cara. Deixei anotado. A coletiva podia durar 30 segundos. Sem brincadeira. Porque, olha só as perguntas. A primeira. Até foi boa as duas primeiras perguntas. Perguntaram pra ele assim, ah, tem várias opções na frente, né, na linha ofensiva. Como é que você se encaixa nesse momento aí, com esse elenco? Ele poderia falar, ah, posso jogar de ponta ou na frente? Pronto, a resposta tem dois segundos. Você pode disputar posição na frente como centroavante? Já respondi a pergunta. O outro. O que o Oeste pode oferecer de risco pro Palmeiras? Cara, como é que... Isso é pergunta pro treinador, entendeu? Ou pergunta lá pro cara do Oeste. Não é pergunta pro jogador do Palmeiras. Olha lá, fale sobre o carinho do torcedor que pede a sua titularidade. Ah, obrigado aí, torcedor. Quem sabe, né? Mas quem decide é o professor. Pronto. Você tem alguma meta de número de jogos ou gols pra esse ano? Sim ou não, qual que é o número e acabou. O paulista é visto com menor importância, mas consolida trabalho, tá? Qual que é o desafio pra você de jogar o paulista? Uma pergunta meio, né, talvez ele quis jogar aquela coisa que o Palmeiras chamou o paulista de paulistinha, pra ver qual que é a intenção do jogador, qual que é a vontade e tal. Agora, de novo, né? O que o Lucha mostrou de diferente, que mais te chamou de atenção? Teve um jornalista que teve a pachorra de perguntar qual que vai ser a escalação pra amanhã. Cara, e o último pergunta foi mais ou menos tipo, ah, como é que foi a sua conversa com o Lucha sobre o seu posicionamento, sua titularidade, que é mais ou menos o que o cara perguntou na primeira pergunta, né? Então, bicho, não dá. Agora, o Nicola, ele não tem informação mais porque ele é assessor de imprensa de um cara que trabalhava no Palmeiras, né? Ficou parecendo, porque sempre falava bem dele. O cara foi embora, agora ele não tem informação nenhuma, ele fica inventando coisa. E aí tomou nas ventas, né? Eu acho excelente isso, eu acho que o Luxemburgo deveria, ele e o presidente do Palmeiras principalmente, usar o Instagram, fazer live uma vez por semana de três minutos, cara. Cinco minutos, coloca lá o pessoal. Ó, tá aberto pra perguntas, eu vou escolher umas perguntas aqui, responder, se expor um pouco mais, se aproximar da torcida. E aí, mais ainda, esse tipo de coisa aí coletiva vai se tornar irrelevante. Porque, cara, sinceramente, eu assisto a coletiva antes do jogo porque eu quero saber do time, quero saber alguma coisa, né, que vai acontecer, alguma informação legal. Ó, os caras perguntam esse tipo de coisa. São perguntas que eu não preciso que o jogador responda, eu já sei o que ele vai responder, entendeu? Então, cara, as duas situações são complicadas. Mas a imprensa tá em crise, né, no mundial, porque agora existe rede social e você tem acesso direto. Então, o Palmeiras deveria fazer isso, cara, bypassa os caras, meu. Começa a fazer live no Instagram, começa a publicar. Igual a TV Palmeiras aí, o Twitter do Palmeiras republicou o vídeo do Luxemburgo, né? Eu achei muito legal, não sei se é o que você tá comentando aí, você fez vídeo sobre isso hoje, né, cara? Mas, tipo, velho, você, se você tivesse lá, tivesse chance de fazer pergunta pro jogador, que tipo de pergunta que você faria? Eu acho que a gente tem criatividade, até joguei no grupo do Insta Verde aí pra perguntar a opinião do pessoal. Depois eu vou colocar aqui, mas tem alguma pergunta que você acha que seria pertinente e que o pessoal não faz? Começando de trás pra frente, cara, claro que tem. Por exemplo, no caso do William hoje, a gente sabe que o William jogou muito tempo aberto. A gente sabe também que, apesar de jogar aberto, ele joga muito bem como segundo atacante. Então, por exemplo, os caras poderiam aproveitar esse tipo de situação e gerar um, o quê? Um conteúdo. A gente percebe que as pessoas têm migrado pros canais de comunicação alternativos, né, como o nosso, pra buscar conteúdo. E essas coletivas viraram uma situação, parece que me parece protocolar, me parece muitas vezes algo somente pra promover, talvez, a marca que patrocina o clube, pra ter pauta, pra encher linguiça de pauta esportiva da mídia tradicional. É só assim que eu consigo enxergar, cara. E isso não é só nessa, né? Isso daí a gente vem falando desde a época ali, antes do Felipão, que essas coletivas de imprensa poderiam ser tratadas de uma maneira diferente. Tanto, aí, pela própria assessoria do Palmeiras, poderia... Pô, essa pergunta aqui não é interessante, porque isso aqui é pergunta a ser feito pra treinador. Tanto pros caras que fazem a pergunta. Não é possível que o cara senta, o Versuch não é possível, cara. Eu não consigo entender na minha cabeça, de jeito nenhum, o cara ficar na faculdade quatro anos, pagando mensalidade, sentou ali quatro anos, pra esse tipo de pergunta. Me parece que o cara não acompanha futebol, que o cara não tem tesão em aprender, seja o cara ou a comunicadora. É muito pouca a qualidade da mídia esportiva. Ou seja, não é que é muito pouca. Poucos profissionais da mídia esportiva estão realmente criando conteúdo que possa agregar valor e tempo pra aqueles que acompanham o futebol no Brasil. É, não só isso. Tem a questão também de que, às vezes, tem jornalista que... Bom, diplomado ou não, pra mim, tanto faz. Mas tem jornalista que faz uma pergunta pra tentar gerar algum conteúdo, algum debate, só que a própria imprensa boicota o cara, meu. Tava vendo o jogo do Santos ontem, né? E, cara, tava na casa de um amigo meu, tirando sarro que ele é santista, né? Eu falei, não, o Guarani vai virar e tal. Aí acabou, depois eu vi um pedaço da entrevista lá, o Guipa, ele perguntou um negócio, só que publicaram em outras mídias, uma parte da pergunta só cortaram, então pareceu que ele tava cutucando, comparando, né? No começo da pergunta, ele fala assim, ó, não que seja bom ou ruim, mas o Santos tá jogando com menos intensidade do que anteriormente, né? Porque ele quis dizer, poxa, a torcida mesmo reclamou disso e tudo mais, ele quis gerar um conteúdo em cima disso, falar o que que acontece, é decisão sua, ou é por causa do início de temporada e tal, e aí o treinador já deu uma estourada, né? Aí fica parecendo que é o cara que falou groselha e tudo mais. Só que em outro canal publicaram só dali pra frente, sem essa parte do, ah, não tô dizendo se é bom ou ruim, entendeu? Então a própria imprensa quer puxar o tapete um dos outros, dos canais, né? Dos outros canais. Eu acho que algum clube vai fazer isso no futuro, né? Algum clube vai fazer, vai perceber que tem mercado, e vai começar a dar espaço pra canais do YouTube, de palmeirenses, de outros times, pra participar dessas coletivas e deixar, por exemplo, você deixa o cara da ESPN perguntar e deixa o cara da mídia palestrina, e deixa um cara do Sport TV e um da mídia palestrina, e assim vai. E aí, meu amigo, o ouvinte, que é o cliente, vai decidir, ele que vai assistir no canal onde ele quiser, ele assiste lá, tipo, na TV Palmeiras, e depois ele vai no seu canal pra ver em mais detalhes, ó, a pergunta que a gente fez foi essa, a resposta foi essa, o que a gente acha e tudo mais, porque o jornalismo hoje parece que é uma coisa, assim, incriticável. Você pode criticar, os caras podem criticar treinador e jogador de futebol sem nunca ter chutado uma bola, ou às vezes chutar uma bola que não é uma louca, né? Que a gente viu outro dia aí um jornalista batendo pênalti. Agora, ninguém pode criticar o jornalista, ninguém pode criticar a imprensa, porque eles são deuses do Olimpo, né? São lá inalcançáveis, o QI deles é 200, os caras são super poderosos, aí não dá, né? Aí não dá. Então, eu acho que tem que ter concorrência, espero que um dia algum clube, poderia ser o Palmeiras, né? Comece a incluir as pessoas, pegar a pergunta, por isso que a live seria legal, entendeu? Porque você vai e passa isso, você não precisa botar o jogador sentado ali, e um monte de... Depois do treino, o cara cansado, ainda tem que ficar escutando as mesmas, pera, qual que é a escalação amanhã? Ai, o Luxemburgo tá ultrapassado? Ó, meu, vamos pensar um pouquinho, né? Bota o Luxa pra fazer lá uma live no Instagram, e aí a galera vai perguntar, vai ter canal que vai perguntar coisa, e ele pode, ó, tal canal aqui, ó, tá perguntando isso, ó, a minha opinião é essa, tal, 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 e quem tá assistindo que vai dar mais audiência ou menos audiência, entendeu? Aí, só pra complementar o que ficou faltando, por exemplo, no arquivo que eu fiz hoje pro canal, tem um texto da ESPN, na qual o Mauro César sem embasamento nenhum, falando que o Palmeiras não marca em cima, então, peraí, ele assistiu o jogo? Será que ele realmente assistiu? Ele, um cara tão ocupado, no aspas assim, com jogos do Flamengo, com seus pós-jogos do canal dele, será que ele realmente assistiu o clássico Palmeiras e São Paulo? Pra ele trazer, ali, os seus argumentos na TV, será que esses caras, eles falam com propriedade de todos os times? Será que eles assistem um terço dos jogos que eles comentam? Porque eu tenho um canal só do Palmeiras, e eu vejo o quão difícil é acompanhar um, dois jogos, um jogo a mais, aí, que não seja do Palmeiras. Trabalho com a posse esportiva também, vejo o quanto é difícil você acompanhar jogos simultâneos que não sejam do seu time do coração. E aí, o texto sugeria uma análise, confrontando aquilo que o Luxemburgo tá falando, que o Palmeiras está apresentando dentro de campo, e que todos nós estamos vendo, e, ao mesmo tempo, a desinformação do jornalista em questão aí, que é o Nicola, que aquele é rei em trazer desinformação. Inclusive, poderia ser citado na CPI da fake news do futebol, a gente poderia criar uma, inclusive. Então, mas já que você colocou o Guipa em questão, é um cara que eu vou falar a respeito de coisas que eu vi lá no perfil dele. Já também soltou muita coisa que não aconteceu. Então, beleza, uma coisa é uma coisa. Eu que tô falando, tá, rapaziada, que tá escutando o vídeo aí, que tá acompanhando o nosso podcast em um formato diferente, eu, Fernando, estou falando diretamente dele, do Guipa, certo? Agora, realmente, essa questão do técnico do Santos, assistir a coletiva completa, ter descido ali, meio que do tom, ou aumentar do tom, descido do salto, sei lá qual termo, utilizar melhor aí. Só que o que é intensidade? Intensidade pro Guipa é uma coisa, pro Jesualdo é outra. Então, assim, intensidade no futebol é o quão você joga de maneira agressiva, ou intensidade no futebol também pode ser o quanto você recupera essa bola no campo ofensivo e é vertical. Então, intensidade tem duplo sentido. E lá no final da coletiva, ele explica o que, no ponto de vista dele, é intensidade. Agora, achei até, independente das perguntas e das respostas do Jesualdo, eu achei que era algo que caberia, achei que era algo interessante, que cabia, sim, discussão, porque o Santos do São Paulo era um Santos e o Santos que a gente tá vendo é outro. Mas ele deixa bem claro, inclusive, que pra promover intensidade, ele precisaria ter um material diferente em mãos. Então, ele tá jogando dentro daquilo que ele tem em mãos. Dadas as proporções, é muito parecido com o que a gente tá vendo com o André Luxemburgo. A gente tá se comparando muito a outras equipes em questão, o Flamengo, a gente tem que entender que é um time em transição, que é um time que ainda não teve os seus reforços e querer desqualificar aquilo que o Luxemburgo está fazendo, tentando comparar a um Palmeiras que não existe, eu acho minimamente incoerente por parte de alguns comunicadores da imprensa. Em questão, hoje, foi o Mauro César lá na sua participação pífia, como ele gosta de dizer, no programa da ESPN. Não, claro, sobre o Guipa, eu concordo. O tipo de trabalho que ele desenvolve, inclusive ele tem lá a página dele no Instagram, ele participa de programa na rádio, é o perfil dele, só que ele foi coerente com o tipo de conteúdo que ele quer gerar. E é o que você falou, ele fez uma pergunta com uma palavra-chave, que é a intensidade, que precisa ser explicado o que é. Mas eu não sei, pelo que eu acompanho no trabalho dele, ele acho que foi de propósito. Ele falou, o Santos está com menos intensidade. E aí o treinador respondeu, mas peraí, depende do que é intensidade. Então ele gerou alguma coisa interessante, que inclusive depois da entrevista, o torcedor do Santos deve parar, e de outros times também, para pensar, poxa, mas peraí, o que é intensidade? É o que o treinador do Santos falou, porque o Guipa não definiu o que é? Nem nos stories dele, depois ele fala o que é, na opinião dele, ele fala, não, intensidade, intensidade, mas não fala o que é. Então aí sim, você está gerando algum tipo de conteúdo. Agora você vira e pergunta assim, e aí, o que achou do jogo, professor? Pô, ah, professor, o que você acha do próximo jogo? Vai ser difícil? Sabe, eles perguntam um negócio assim, ah, qual que é a escalação, William, para amanhã? Ah, eu sei que talvez você não pode falar, mas qual que é a escalação? Cara, se você já sabe que o cara não pode falar, para que pergunta? Você queima o tempo dele, o seu tempo e o meu, que eu estou ali assistindo, então eu tenho que pular isso aí. Então é, eu acho que cada um tem um jeitão de gerar conteúdo, tem, inclusive nessa mesma entrevista aí do Santos, teve o último jornalista lá, que é um cara que, para mim, é totalmente um personagem, né, do esporte interativo lá, o cara só grita, mas que também ele tem a contribuição dele, tá, tem, tem certas críticas que ele faz, que eu até acho que cai, assim, cabe ali, mas é o jeito dele, né, ele pelo menos é coerente com o jeitão dele, você não vai ver ele querendo intelectualizar o futebol, ele sempre vai falar aquele tipo de pergunta dele lá, mas são, mas pelo menos são perguntas que faz o cara sair da zona de conforto e tudo mais, e a gente não vê isso em coletiva, né, pós-jogo também, né, não é uma coisa que chega a perder o jogo e fala assim, e aí, é, o que você tá achando aí, o que você acha dessa derrota? Porra, isso não se pergunta, né, cara. Perfil de comunicação, eu diria, também a gente tem que levar em conta que o cara que trabalha, não desmerecendo os caras que vão fazer coletiva de imprensa de jogador, mas existe um perfil de comunicação diferente dos que você citou, por exemplo, o tal do Ricardinho, né, que terminou a coletiva fazendo a pergunta do jeitão folclórico dele, ok, é o jeitão dele, eu não gosto, eu não gosto, respeito, mas por que que se extraiu algo a mais do Gesualdo? Porque ele tá de saco cheio de ser comparado ao Sampaoli, essa mesma mídia, inclusive, que destruía o Sampaoli no começo, o Sampaoli precisou provar durante toda uma temporada, que ele era um treinador que sim tinha os seus valores e seus métodos, e agora essa mesma mídia está criticando o início de trabalho de um treinador que tá aqui pra agregar valor, eu vejo que talvez não seja, não vá conseguir fazer o que o Jesus fez, talvez realmente não vá conseguir fazer, mas é melhor que muito treinador brasileiro, um cara muito querido em Portugal, e que tá sendo aqui comparado, ou seja, eu também não ia gostar, na minha profissão, a pauta principal ser efeito de comparação com o trabalho do outro, eu acho que ninguém gosta disso, acho que ninguém vê isso como algo saudável, entendeu? Então eu acho que é por isso que as respostas ali do Gesualdo foram ríspidas, entendeu? Desde o...